Banco Central, por isso as medidas que o banco vem adotando. A partir do segundo trimestre, disse o presidente do BC, a inflação mensal tende a se deslocar para os níveis compatíveis com o centro da meta, perto de 4,5%. No entanto, no acumulado de 12 meses, a inflação deverá permanecer em patamares mais elevados até o terceiro trimestre por um motivo básico, o efeito estatístico, que é o efeito base em 2010. A inflação neste e nos próximos meses ainda está sendo negativamente impactada pela inércia decorrente da elevada inflação de 2010, quase 6%, e em particular do último trimestre de 2,23%, mas ela tende a ir para o centro da meta. O mais importante é saber que as medidas necessárias estão sendo tomadas, e a tendência já observada pelos mercados é que a inflação, ao final do ano, estará convergindo para o centro da meta, como nos disse o presidente do BC. Medidas macroprudenciais vêm sendo adotadas pelo Bacen, desde dezembro de 2010, e que já vêm repercutindo positivamente na nossa economia. Aliás, hoje, senhores senadores, senhor presidente, senhoras senadoras, nós temos algumas boas notícias. O valor econômico, o senador Cristóvão, traz na sua manchete, falando que a safra de grãos no Brasil vai ter lucratividade recorde. Só para o senhor ter ideia, a safra de milho no Paraná, as grandes plantações de grão de milho, vão ter 150% a mais de lucro nessa safra do que na safra passada. Assim também segue a soja, também segue o algodão, mostrando que a nossa agricultura está sendo consolidada, a política de crédito do governo está acertada, e tivemos uma conjunção climática favorável. O lucro do BNDES, que é um banco voltado ao social, um banco que empresta recursos para o capital produtivo, vai ser recorde também na história, 9,9 bilhões de reais. Apesar de praticar as taxas de lucro mais baixas do mercado, reduzir o seu spread, ele ainda tem uma baixa inadimplência, e vai ter um lucro de 47,2% a mais, emprestando 300 e poucos bilhões de reais. É muito significativo isso para a economia brasileira. E uma avaliação muito positiva do Marcelo Dineri, também num artigo no jornal Valor, mostrando que está sendo reduzida significativamente a diferença entre pobres e ricos no Brasil. Ele fala que na última década, os 10% mais ricos tiveram 10% de aumento na sua renda. E os 50% mais pobres tiveram 68%. Um aumento de, uma taxa de crescimento dos mais pobres de 577%. E ele diz que até 2001, início de 2002, tinha sim um crescimento de renda, mas era algo muito monótono. que esse crescimento se colocou de fato para a nossa política e para a nossa sociedade a partir de 2002.